Amém, amada igreja capaz do Senhor, amém? Amém, amém, Jesus. Que maravilha, né? Igreja linda, igreja maravilhosa, noiva do Cordeiro, aquele que veio e voltou, mas um dia vai voltar para buscar essa igreja e levar para aquele lugar que ele está preparando. Aleluia. E eu, se eu chegasse aqui nessa noite e cumprimentasse a igreja e agradecesse a minha oportunidade, já estaria, tá bom, depois da palavra que aquela irmãzinha trouxe. E eu fiquei impactado, né? Porque a Bíblia diz que o mais perfeito louvor sai da boca da criança. Ela não somente louvor, ela adorou a Deus. E eu quero dizer que essas palavras que ela diz estão chegando diante do trono do Cordeiro. Você tem fé. E Deus está ouvindo as suas palavras e as suas orações. Amém? Primeiramente, eu cumprimentei a igreja, cumprimentar também aos ouvintes, né? Do canal Fonte de Graça Oficial, Ebenezer. Eu quero deixar um recado. Toma posse da tua vitória. O Senhor preparou uma grande bênção para entregar. Não turbe os vossos corações. Crê-se em Deus. Amém? Receba esta vitória. Glória a Deus. Aleluias. Eu, ainda nesta semana, na terça-feira, eu fui surpreendido pelo meu Deus, né? Porque, muitas das vezes, nos nossos dias a dia, nós esquecemos de muitas coisas, até mesmo de agradecer aquilo que Deus fez. E na terça-feira de manhã, lá na minha casa, me arrumando para ir para o meu serviço, eu levantei os meus olhos e falei, Senhor, por que o Senhor não me ouve mais? O Senhor parece que se esqueceu. E eu falo com o Senhor, mas parece que eu não estou tendo resposta. Depois de umas duas horas, eu recebi a mensagem do pastor. Irmão Wilson, eu queria ver se você poderia levar a palavra na quinta-feira. Aí veio na minha lembrança, porque eu disse que Deus não estava me ouvindo. Aí Deus me respondeu, você não pediu nada, você não falou nada, como é que eu vou te responder? Como é que o pastor vai me responder uma palavra que eu não fiz uma pergunta para ele? E nesta hora eu abaixei a minha cabeça, falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ainda me ouve, o Senhor ainda nos ouve. Aleluias. E para que não fique só nas minhas palavras, eu quero deixar aqui, para a meditação da igreja, aonde se encontra em Isaías 43, Isaías 43, verso 13, 43, 13, aonde a palavra de Deus diz assim, ainda que, ainda que houvesse, não houvesse dia, eu sou, e naquele grande dia, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Aleluias. Esta palavra, para mim, ela me traz uma reflexão, das coisas que, muitas das vezes, nós fazemos, esquecemos que, o que nós fazer, o Senhor vai cobrar. Aleluia. Mas, nesta noite, eu quero dizer, que esta igreja amada do Senhor, ela está aqui, para louvar, e glorificar, o nome, daquele, que é digno, e que, de honra, e digno de glória, porque eu quero dizer uma coisa, o inimigo, das nossas almas, ele está preocupado, porque, nos últimos dias, a igreja, tem descido, aos pés do Senhor, nos últimos dias, a igreja, tem clamado ao Senhor, e o inimigo, ele tem ficado, preocupado, porque, ele está perdendo a batalha, e ele não gosta, de perder, então, ele tem armado, cilada, ele tem armado, muitas coisas, para tirar, o homem, e a mulher de Deus, da presença, do Senhor, porque, o inimigo, ele não está preocupado, de tirar você, da igreja, o inimigo, não está preocupado, de tirar você, do louvor, ele está preocupado, em tirar você, da presença, do Senhor, porque, ele sabe, que no momento, que ele te tirar, da presença, do Senhor, você vai se sentir, fraco, você vai se sentir, ofendido, você vai se sentir, necessitado, e aí, vai ser uma presa, fácil para ele, mas que nesta noite, a igreja, do Senhor, essa igreja, que Deus preparou, ela vem estar firme, na presença, do Senhor, e eu quero dizer, uma coisa, que nos últimos dias, que nós estamos vivendo, nós temos deparado, nós temos deparado, com coisas, muito difíceis, irmão, difícil até mesmo, de nós, se ver livre disso, porque, nós andamos na rua, nós estamos, andando, nós estamos deparando, com coisas, tão difíceis, irmão, para nós, que servimos a Deus, para mim, e para você, para a igreja amada, do Senhor, muitas das vezes, nós temos deparado, com coisa, que tem entristecido, o coração, e muitas das vezes, até envolvido, o servo de Deus, e a serva de Deus, porque a palavra, de Deus, diz que o inimigo, ele ia agir, de uma forma tremenda, que no final, dos tempos, ele ia, ele ia enganar, muita gente, se possível for, ele ia enganar, até mesmo, os escolhidos, de Deus, aleluia, mas, nesta noite, nós estamos aqui, diante de um Deus tremendo, nós estamos aqui, diante de um Deus vivo, e eu quero dizer, não é fácil, não é fácil, para o irmão Wilson, o irmão Wilson, ele, ele convive, no meio de pessoas, que muitos, evangélicos, muitos que servem a Deus, mas muitos, que servem o homem, aí que está a diferença, porque a palavra de Deus, diz, outra vez, veremos a diferença, entre o que serve a Deus, e o que não serve, mas, muitas das vezes, até mesmo a pessoa, que serve a Deus, no momento, de distração, quando ele dá por fé, ele já está, até envolvido, naquilo ali, porque as coisas do mundo, a vitrine de Satanás, ela é atraente, é por isso, que nós temos que estar, apercebido, porque se não tiver percebido, qualquer momento, a gente pode vacilar, a gente pode vacilar, e vai vir aquela palavra, aí Deus, vai se retratar de nós, porque nós pensamos, Senhor, é coisas pequenas, mas não, não é pequeno, para Deus, não existe, nem pecadinho, e nem pecadão, para Deus, pecado é pecado, não é, e muitas das vezes, nós estamos aí, meus irmãos, presos, nas coisas deste mundo, quando eu falei, que o pastor, me convidou, para trazer essa palavra, falei, Senhor, logo eu, eu não sei falar, eu sei dar, só uma saudação, lá na frente, o Senhor falou comigo, quando você vivia, lá no mundo, um projeto falido, um projeto, que não tinha andamento, um projeto engavetado, lá no arquivo do pecado, você sabia falar, agora não sabe falar da minha palavra, eu te ajudo, eu te sustento, eu dou o pão de cada dia, eu te dou o seu trabalho, você não sabe falar, aí eu falei, Senhor, é verdade, quantas as vezes, antes de ser crente, um vaso perdido, um vaso do inimigo, um projeto falido, quantas noites, eu passei ali, conversando, tinha argumento, tinha palavra, para conversar, a noite toda, o dia todo, falando de coisas, que não edificava, que não trazia nada, para a minha alma, a não ser a ruína, e eu ficava, mas agora, para falar, Deus que é tão bom, esse Deus, que me resgatou, esse Deus, que me tirou, lá do lamaçal, do pecado, e colocou, em cima, de um trono bonito, desse aqui, que é o altar, eu tenho, é que louvar o Senhor, eu tenho, é que agradecer o Senhor, porque o Senhor, um dia, ele lembrou, um dia, o Senhor falou, eu vou te resgatar, e vou te trazer, para minha casa, mas para você, me adorar, e aqui estou, para adorar o Senhor, aleluia, glória a Deus, nos últimos dias, meus irmãos, coisas terríveis, tem acontecido, coisas tremendas, tem acontecido, coisas que parece, que tem tirado, até a crença, tem tirado, até o desejo, mas nós estamos, firmados, num Deus poderoso, num Deus vivo, glória a Deus, aleluia, quando eu recebi, a oportunidade, do pastor, para trazer essa palavra, eu falei, meu Deus do céu, acho que se eu estivesse, lá na beira do cor, eu ia falar para o pastor, pastor segura na minha mão, me ajuda a passar por aqui, mas não é, eu estou aqui na presença do pastor, eu estou aqui na retaguarda, aqui de pessoa, homens e mulher de Deus, então eu estou na retaguarda, de um Deus que me levantou, um Deus que vai abrir a minha boca, o Senhor sabe o meu desejo, o Senhor sabe o que eu quero, eu quero elevar a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, e nesta noite, eu me sinto tão feliz, porque, o que eu era, e o que eu sou, um vaso perdido, um vaso sem honra, um vaso que não tinha valor, mas o Senhor me lapidou, o Senhor me transformou, o Senhor me colocou de pé, e hoje eu tenho uma visão diferente, glória a Deus, aleluia, é, é coisa gratificante, é muito gratificante, né, irmão, que o meu coração se enche de prazer, é que nem o pastor estava falando, que a gente passa um grande tempo aqui, o que me enche o meu coração, é estar aqui, né, porque quando eu estou aqui, eu me esqueço, eu me esqueço, eu estou na casa do meu Deus, eu estou na casa daquele que me levantou, daquele que me valorizou, daquele que valorizou a igreja, daquele que levantou a igreja, daquele que ajuda a igreja a permanecer de pé, glória a Deus, aleluia, e nesses últimos dias, que nós estamos vivendo, quantos têm perdido a fé, quantos têm deixado pra lá, né, mas eu tenho certeza, que aqueles que desmoreceram, aqueles que deixou a obra do Senhor pela metade, vai se tratar com o Senhor, não vai passar despercebido, né, o Senhor não vai deixar passar despercebido, não vai, né, glória a Deus, aleluia, né, que eu estava dizendo aqui, é, eu tenho lembrança, da minha vida, e eu era uma vida que, pra mim não tinha prazer, e pra muitos não tem prazer, porque a gente viveu uma vida desordenada, a gente viveu uma vida sem, respectiva do Senhor, é uma vida que, a gente não vive, a gente vegeta, mas nesta noite, graças a Deus, o Senhor levantou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou, e por isso, toda honra e toda glória, é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, eu sinto muito feliz, para mim é o motivo de muita honra, poder falar, poder glorificar, poder anunciar, a palavra desse Deus, aleluia, glória a Deus, grande Deus de Israel, que nesta noite, o canal, fonte de graça oficial, é Benéz, eu sei que também, está recebendo essa palavra, está sendo beneficiado, pelo poder de Deus, glória a Deus, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, o Senhor, lá em, Lucas, primeiros, 37, onde a palavra de Deus diz, porque para Deus, nada é impossível, quantas das vezes, nós mesmos, tem impossibilitado, a nossa força, a nossa capacidade, né, é uma palavra, é poderosa, é uma palavra, que o Senhor diz, que é de edificação, para nossas vidas, mas, na maior circunstância, nós temos que tirar o olho, do nosso possível, e voltar nossos olhos, para o Deus dos impossíveis, né, porque muitas das vezes, o nosso impossível, é possível para Deus, porque para Deus, não há impossível, quantas das vezes, nós está de frente, uma luta tão grande, que nós, Senhor, Senhor, não tem condições, mas Deus chega, fala, tem condições, eu sou o Deus dos impossíveis, eu sou o Deus, que te ajudo, eu sou o Deus, que te sustento, eu sou o Deus, que te levo, sou o Deus, que te trago, sou o Deus, que faz ver você, amanhecer o dia, sou o Deus, que faz ver você, terminar o dia, glória a Deus, eu sou eu, que te ajudo, aonde você está, então, é um motivo muito grande, de glorificar, de exaltar, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, glória a Deus, aleluias, nessa terra, que nós estamos vivendo, nós estamos rodeados, de pessoas, que não tem temor, mas nós estamos também, muita gente temoroso, eu agradeço a Deus, pela vida do nosso pastor, eu congregava ali na sede, aí quando o pastor Caio, veio para a igreja, eu me simpatizei, agradeço a Deus, pela esposa, que Deus me deu, foi na época, eu falei, amor, vamos congregar, com o pastor Caio, Deus nos trouxe para aqui, eu quero dizer, uma honra muito grande, saber, que sou membro, da congregação, onde o pastor Caio, ele é o pastor, é um pastor, que tem nos ajudado, é um pastor, que tem nos socorrido, e isso é porque, é porque é um temor de Deus, porque quando o homem, teme a Deus, quando a mulher, teme a Deus, ele quer o bem, ele só quer o seu bem, ele só quer te ajudar, ele só quer levantar, o seu astral, e não te derrubar, porque quantos hoje, tem matado, porque a palavra de Deus, diz, que o verdadeiro assassino, não é aquele, que pega uma arma e mata, mas aquele, que mata com palavra, porque a palavra dolorida, dela, vai direto no coração, e um coração machucado, ele não tem força, um coração machucado, não tem como ele se reagir, e graças a Deus, nós temos encontrado força, nós temos encontrado sustento, nós temos encontrado refrigério, aleluia, glória a Deus, nesses últimos dias, amada igreja, igreja linda do Senhor, como diz, uma igreja, que Deus vai resgatar, uma igreja, que Deus vai levar, que nós possamos ficar perseverante, diante da palavra de Deus, os dias são maus, as horas são maus, mas eu quero dizer, muito breve, o Senhor estará resgatando, essa igreja, para um lugar, que só haverá glória, para um lugar, que só haverá santo, 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 e tudo isso, será tirado, todo esse engano, das nossas vidas, que vivendo no mundo pecaminoso, este mundo, que não oferece, pode dizer nada, nós vamos, Deus vai tirar, da nossa lembrança, e nós vamos viver, num país de glória, num país, onde só existe, glória a Deus, as ruas são de ouro e cristal, né, glória a Deus, aleluia, eu sinto muito honrado, eu tenho prazer, de glorificar, o meu Deus, eu tenho prazer, de dizer, que Deus é bom, a igreja tem o poder, de dizer, Deus é bom, porque Deus tem ajudado, Deus tem sustentado, Deus não tem deixado, faltar, o pão de cada dia, Deus não tem deixado, faltar, o consolo, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, grande é o poder de Deus, não é fácil, irmão, pensa que é fácil, não é, não é fácil, servir, a Deus, corretamente, não é fácil, é difícil, é difícil, né, mas é na dificuldade mesmo, que nós vamos vencer, é de integral em integral, que essa igreja, ela vai alcançar, um céu de glória, é de peleja em peleja, nós só não podemos, sabe o que, irmão, é desistir da peleja, né, é desistir da peleja, que nós não podemos, e que nesta noite, a gente vemos pelejar, que nós vamos pelejar mais, nós vamos glorificar mais, aleluias, eu sei que não sou um pregador, eu sou um necessitado, da misericórdia de Deus, mas estou aqui para falar, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, Tu és a minha fonte de vida, Senhor, Tu és o Deus que me ajuda, porque sem Ti, eu não sou nada, sou como uma folha seca, que o vento leva para onde quer, mas na Sua direção, Tu és a minha bússola, para me levar até de encontro ao céu, para me levar de encontro à cidade celeste, à Nova Jerusalém de Deus, aleluias, eu me sinto tão honrado de poder estar aqui nesta noite, eu me sinto tão feliz de poder estar aqui, trazendo a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, de calabás suriando alabás, o Senhor está preocupado nos últimos dias, o Senhor está preocupado com a igreja, porque quantos têm tentado negredir e negredir a imagem do Senhor, mas essa igreja, ninguém vai negredir a imagem dela não, porque ela é sustentada, ela é revestida pelo poder de um Deus grande, aleluias, grande é o poder de Deus, santo Deus de Israel, nos últimos dias que nós vivemos, meus irmãos, é dias de nós procurar abrigo, naquele que pode nos abrigar, procurar consolo, naquele que pode nos consolar, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos, todas as nossas lágrimas, muito nos faz chorar, muito nos faz sofrer, mas o Senhor é um Deus que enxugará dos nossos olhos, todas as lágrimas, aleluias, glória a Deus, esta igreja irmão, ela é uma igreja que tem pelejado na face da terra, essa igreja é uma igreja que ela tem andado de joelho, essa igreja é uma igreja que tem clamado nas madrugadas, mas também esta igreja, ela é uma igreja que Deus tem ouvido, esta igreja é uma igreja que Deus tem respondido, as orações, que nem eu estava falando a respeito da irmãzinha, e eu fiquei impactado, quando eu vi a irmã, uma palavra tão bonita daquela, para mim já foi a pregação, e eu estou aqui só concluindo, que para mim foi a pregação, mas que nesta noite, os irmãos possam receber esta palavra, eu não sou de estender muito nas minhas oportunidades, eu só falo aquilo que Deus traz no meu coração, o que eu peço a Deus, é que eu fale somente aquilo que vem do Senhor, aleluia, para que não fique assim demorado, para que eu venha falar aquilo que venha tocar no coração da igreja, aleluia, nesta noite eu queria perguntar se os irmãos, a equipe de louvor é? Podia cantar aquele hino, o Deus do impossível, aleluia, que nesta noite, os irmãos possam receber,